Continuando aquela saga do pré-lançamento aqui do nosso Zirizone Zero, nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês todo o cronograma da 1.0, as datas dos eventos, quais eventos chegarão, será que a gente vai ter muitos sumos ou não, né, que é o que a gente quer saber também. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Naid, Zirizone Zero, porque nesse vídeo a gente vai conferir aqui o que eles já divulgaram oficialmente para a atualização 1.0. Lembrando que eu já trouxe aqui no canal, né, ontem eu trouxe aí o guia das duas personagens novas, porque, análise, né, das duas personagens novas, que a gente não tem muita informação sobre ela, mas já mostrei algumas equipes onde vocês poderiam encaixar essas duas personagens classe A de fácil acesso, tá certo? Temos aí o vídeo comentando o que eu acho de todos os personagens, temos o guia de Bang Buu, né, porque muitos jogadores não sabem como que funciona o Bang Buu, e as 10 dicas iniciais, para vocês começarem já adiantado aí. Agora a gente vai falar dos eventos, né, que a gente vai ter aqui da 1.0, que eles divulgaram oficialmente aqui no Face. No primeiro banner, faça login para ganhar 30 sintonizações, é porque a gente vai ter aí, é, gravação original, que é esse daqui, beleza? Esse rolo de filme aqui, que é do banner permanente, teremos aqui o rolo de criptografado, que é o colorido, que é o do banner limitado, é o que a gente realmente quer no game, para a gente pegar os nossos personagens mais OP, né, a atualização 1.0 vai durar, se eu não me engano, 6 semanas, sendo que a Ellen vai ser as 3 primeiras semanas, a mulher com causa de tubarão, e as últimas 3 semanas vai ser a Zuiun, que é a policial, tá certo? Aqui, essas recompensas aqui, tá moleatórias, falam que vão dar até 100 sintonizações ou sumos aqui para a gente, e 80 bupons. Ainda eles não deixaram claro se vai ser tudo com evento, ou se já está incluído também, é, todo o drop de modo história, de eventos também, eles não deixaram claro, mas o que a gente pode saber é que é, no mínimo, isso. Se eles não contabilizaram modo história, eventos resetáveis, semanais, aí vai ser melhor ainda, que a gente vai ter mais recompensa. Mas ainda tenho essa dúvida, ok? Beleza, aqui eles vão falar dos 30 sumos, mas isso a gente vai falar mais adiante, que eles vão falar dos eventos, tá certo? Sintonizações é porque, se eu não me engano, o nome da aba de sumos é sintonizador, por isso que eles falam sintonizações, que ali vai ter os 4 banners do game, né, banner de limitado, banner de motor limitado, banner de bangbull e o banner permanente. Indo aqui para as outras recompensas aqui, aqui é a recompensa do pré-registro, então faça aqui, até terça-feira, não sei se quarta-feira vai estar disponível também, se você não fez, vai lá na Play Store, ou então baixa aí também no próprio site do Zilsonizir, para você ter todas essas recompensas adicionais. Aqui eles vão dar mais 20 sumos do banner permanente, vai ter um banner de rank S facilitado, que ao invés de ser 90 sumos, vai ser 40 sumos, eu vou falar mais adiante aqui, que tem um banner dele também, e teremos mais 5 sumos de bangbull, que é o dos robozinhos, né, o quarto membro da equipe, e teremos a Koren gratuitamente, que é uma personagem classe A aí, deveras útil para algumas estratégias, tá? Continuando, o próximo banner é o Presente Astuto, faça login para resgatar seu presente de boas-vindas oficial. Ele vai estar disponível do 4 de julho a 13 de agosto, né, então, um pouco mais do que um mês, 5 semanas, teremos aí 10 sumos do banner permanente gratuito, só de lançamento do game, você começou a jogar o game nesse primeiro mês. Normalmente são 7 dias, né, então 5 dias vai dar 1, 1 dia vai dar 2 e o último dia vai dar 3, beleza? Se não me engano é o quinto e o sétimo dia que eles dão mais gravações aí originais, do banner permanente. Aqui eles vão dar o do banner limitado, que é o que a gente realmente quer, do dia 4 até o dia 13 de agosto também, aqui até mostra, é o dia 3 que eles vão dar 2 e o dia 7 eles vão dar 3, eu acho que é a mesma regrinha aqui, tá certo? Então a gente vai ter esses 2 eventos de login também. E pra fechar teremos também o evento do Bang Buu, também dando 10 sumos, aqueles 30 sumos que eu disse pra vocês lá, seria aqui esses eventos, eu não sei se eles vão dar ao mesmo tempo ou se seria cada semana vai dar algum evento de login, beleza? Se eu não me engano lá no servidor beta, esse evento aqui de 10 sumos do Bang Buu, ele veio, nossa, ele veio 3 semanas depois, saca? Então não sei se, e a gente nem teve o de banner limitado lá no beta, eles só mandaram os 10 sumos pra gente, não, teve o do limitado, os 10 sumos normais, eles mandaram pra gente via correio. Então não sei se vai acontecer isso no servidor global, beleza? Mas no caso é assim, ou eles vão dar tudo de uma vez, os eventos, ou vai ser cada semana aí vai ter um desses aí de logar e resgatar as recompensas, tá certo? Também vamos ter aqui, esse é um evento fixo do game, não é um evento de lançamento, independente de quando for começar, teremos esse evento, que é na medida que você vai subindo o nível da sua conta, você vai ganhando recompensas extras. Então aqui são level 5, 15, 20, 25 e 30. Esses levels, a cada 5 levels, então, a gente vai ter algumas recompensas. No caso aqui, a gente vai ter 10 sumos do banner permanente e também, tá muito pouca coisa aqui pra mim, 10 sumos de Bang Buu. Lembrando que o Bang Buu é até 80, tá? De motores e Bang Buu é até 80 e de personagem, tanto o limitado quanto o permanente é até 90, pra gente pegar aí os personagens. Então aqui do level 5 até o level 25, a gente vai ganhar 40 sumos normais e 40 do banner permanente e 40 sumos do Bang Buu. E do level 30 teremos, ao invés de 10 sumos permanente, a gente vai ter 1.600 policromos, que é a moeda free-to-play aqui pra gente. E 1.600 policromos é o equivalente a 10 sumos que a gente consegue comprar do banner limitado. Ou gastar com outra coisa também, é bem melhor. Então, ficou da hora que o level 30 e vai ter o do Bang Buu dobrado. Ao invés de ser 10 Bang Buus, vai ser 20 Bang Buus. Então, de Bang Buu, a gente vai ter 60 sumos. Dá praticamente pra pegar aqui o primeiro banner de Bang Buu, se assim você tiver interesse nele. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele aqui também. E aqui a gente vai ter 50 sumos, sendo que 40 sumos é do banner permanente e 10 sumos, você pode trocar por sumo do banner limitado. Ou se você tiver interesse nele policromos pra outras funções, também você vai poder utilizar. Teremos aqui também o código, que eu vou mostrar pra vocês aí na quarta-feira de noite. O primeiro vídeo eu devo mostrar pra vocês como que resgatar o código e falar sobre os eventos também, dar uma reforçada e tal. Mas a gente vai ter aqui o equivalente a 300 policromos, né? É um sumo e meio, mais ou menos aqui. E algumas moedinhas a mais aqui, nada demais. Referente aqui ao próximo banner que eles anunciaram, teremos aqui os personagens limitados. Azul Yun, que é a policial, que vai chegar aí na segunda parte, né? Nas três últimas semanas. E a tubaroa, né? Que a Anne vai chegar nas três primeiras semanas. Eu nem sei porque que o Likaon tá fazendo aqui. Na verdade, isso aqui é um corte do banner da atualização 1.0, né? E o Likaon tava lá atrás. Mas, por causa disso, é só uma parte da imagem total da atualização 1.0, ok? Deve ser por causa disso aqui que eles não quiseram fazer uma nova imagem aqui. Só cortaram na preguiça mesmo. São duas personagens incríveis. Obviamente, elas são limitadas e estarão acima da média. E quem tiver a oportunidade de pegar elas também, tá certo? Continuando. Já tem a gameplay das duas aqui, eu brincando com elas lá no showcase delas. Aqui, o que que a gente vai ter? Guias do conteúdo. Nesse banner, eles falam aqui do banner do facilitador do seu primeiro classe S. Não é do banner limitado, onde terá a Anne e terá a Azul. Teremos aí os personagens aqui. Esses, tá? Esse sexteto. Tô aqui, né? Eles não fizeram nenhuma alteração. Que é a Grace, a Hina, a Coleda, a Nicomia, a Soldado Número 11 e o Lika 1. Como que funciona esse primeiro banner? Aqui, eu não recomendo vocês comprarem sumos do banner limitado, tá? Você vai ganhar vários sumos do banner permanente, como vocês já puderam ver. Esses sumos de recompensa, que é o que você vai gastar aqui. Não fica naquele desespero. Ah, no primeiro dia eu tenho que pegar um classe S. Não. Espero você pegar a premiação. Vai subindo aí o nível da sua conta, que você vai pegar esses 40 sumos. Tem lá os 10 sumos gratuitos de login também. Beleza? Tem alguns sumos do passe de batalha, que eles mudam pra outro nome, porque eu esqueci qual que é o nome agora. Mas tem um passe de batalha também, que eles dão alguns sumos gratuitos, mas é bem picado também. Mas no caso, só de subir o nível de conta, você já vai fechar esse evento aqui também. O que que acontece? Você vai pegar com 50 sumos o seu primeiro classe S, pode vir antes, aí você pode continuar dando sumos. Eu consegui com 30 sumos, veio já a minha classe S, se não me engano, e ainda eles deixaram eu usar mais 20 sumos, gastando menos, porque você vai gastar 10, só que você vai ter um desconto de 20%. Então você tem lá, por exemplo, 18, você vai gastar 10, então ao invés de você ficar com 8, você vai ficar com 10. Aí você vai gastar mais 10 de novo, ao invés de você ficar com 0, vai ficar com mais 2. porque você vai dar 10 sumos, mas vai gastar 8 na sua contagem final, porque tem 20% de desconto. Ok? Você vai fazer isso até 5 vezes, então ao invés de você gastar 50 sumos, você vai gastar 40 sumos e você vai ter o seu primeiro classe S. Esse banner não conta como um banner permanente para a contagem dos 300 sumos que a gente vai ter aqui do próximo evento. Aqui é um evento de 300 sumos, não recomendo vocês comprarem sumo do banner permanente para fechar 300 sumos, porque 300 sumos você vai demorar tipo 6, 7 meses, então é meio flopado isso daqui no início do game. Mas só para falar que tem, em algum momento na vida você vai interar esses 300 sumos, é mais questão de bait mesmo, principalmente para quem é pay to win, tem dinheiro infinito, vai gastar aqui. Se você jogando free to play, você não vai gastar aqui só o que você tiver de recompensa, como eu já disse para vocês, que aí vocês vão dar os sumos aqui. Então temos aqui o primeiro banner, banner limitado, que é o da Ellen, aqui já mostra também quem será os personagens classe A, teremos aqui o Eitan e a Sukaku, a Sukaku ela tinha sido dada de graça no beta, mas pelo que eu estou vendo nos banners, ela não vai ser dada de graça aqui para a gente, ela tinha sido dada de graça no conteúdo do endgame, chega no X andar, você ganha a Sukaku de graça, aqui ela vai vir no primeiro banner. O segundo banner teremos o nosso Ursão e a Nicole, lembrando que de personagens classe A, a gente só não vai ter as duas novas, que eu já falei aí do vídeo delas, essas duas, e do que já tinha no beta, a gente ficaria faltando o Eitan, a Sukaku e o Ursão, beleza? Porque as outras, Kakori, Nicole, Billy e também a nossa Embi, já vai ser dada de graça aí para a gente, então a metade dos personagens classe A, praticamente dos 9, se não me engano classe A, a gente já vai ter 4, então vai ter 2 inéditos aqui, no da Ellen, né? E depois o sobrando aqui, o Ursão, no que a gente já tinha no beta, as duas novas personagens somente tentando a sorte aí nos primeiros sumos mesmo, tá? Aqui já está as datas, né? Então 4 de julho e no dia 24 de julho sai a Ellen e entra a Zui-Yun, que vai ficar até o final da atualização 1.0. Aqui também teremos os banners dos motores, os melhores motores para cada personagem vai vir com ela, então o motor com a temática de tubarão vai vir com a Ellen, o motor azulado aqui, parecendo um colete, vai vir na época da Zui-Yun, ok? Então cada motor com seus personagens, também tem os motores classe A também, tá certo? Mas eu não decorei muito quais as funções de todos os motores classe A no beta. Esse aqui é o primeiro Bang Buu que a gente vai ter de banner, ele é legal, só que eu não teve como eu ver outro Bang Buu classe S, porque ele ficou disponível na beta toda, somente um Bang Buu, ok? E é um Bang Buu legal, porque ele ao contrário de outros personagens Bang Buus que ficam atacando os inimigos, ele é o único que gera bolinhos para você, o café, ele joga um item no cenário para você gerar ataques especiais mais rápido. Eu não achei aquela coisa uau, para falar a verdade, às vezes seria mais interessante contribuir com mais dano, porque meio que você tem que ficar correndo atrás da comidinha, né? Então na hora daquela loucura que é uma gameplay aqui do nosso ZZZ, aí às vezes você não pegava a comidinha dele, eu acho que a comidinha até sumia, eu não tenho certeza, né? Eu só peguei ele nos dois últimos dias que eu joguei aí, que eu fui testar ele, mas eu não joguei tanto assim com ele. Mas o legal é a diferenciação, pois eu acho que, sei lá, pelo menos 90% do Bang Buu, ou todos, eram de ataque básico, de dano e não de suporte igual a esse. Mas eu não testei todos os Bang Buus para ter essa afirmação, mas todos que eu consegui pegar e consegui testar no modo historic, você testa alguns também, eram de ataque, tá ok? Referente a esse banner que eles postaram aqui, eles só informaram que vai ter algumas alterações também positivas, tá? Então eles falaram aqui que na história de Phantom, se não me engano, é a história completa do capítulo 3, onde a gente iria, né, para que cada capítulo é a lore de um das facções. O primeiro capítulo é das Lebres, o segundo capítulo é de Belobog, né, das indústrias pesadas Belobog, e a terceira seria onde a gente começaria a explorar aí a história da facção dos serviços domésticos, né, onde tem o Likaon, tem a Ernen e tal. E aqui eles falaram que vai ter o prólogo do capítulo 3 disponível, inclusive eu já tenho, e é um prólogo bem pequeno, né, lembrando que eu já tenho toda a história aqui no meu canal de lives, tá? É completinho aqui, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para quem quiser ver assim, tá? Já adiantar e dar aqueles skips assim no game, então fica à vontade também, mas ela tava incompleta, aí eu completei ela com meia hora, se não me engano, é o único vídeo meu lá que tem meia hora, até tudo duas horas, seis horas, mas eles falaram que vai estar o prólogo aqui, eu não sei se eles vão finalizar o capítulo 3 também, tá, sabe? Porque o modo história, para quem quer ler, vai ter muito conteúdo. E também história de agentes, atualização da história, então eu não sei se essa história de agentes vai ser um evento, uma missão separada, onde a gente vai ter aí algumas recompensas adicionais também, e aí eles falaram que vamos ter da Nicomata, da Grace, Koleda, Likaun, Rina e número 11. Esse modo história de agente, ele é legal que a gente joga com esses personagens, se você não teve a oportunidade de pegar um desses personagens, ou ficou curioso em testar eles também, né, então aqui vai ser a oportunidade também de testar tais personagens. Se eu não me engano, eu comecei a fazer esse modo história depois que eu fechei o capítulo 3, porque eu fiz da Nicomata e fiz da Grace, e não cheguei a fazer dos demais, acho que a número 11 também eu fiz, né, mas não tenho certeza. E o último banner aqui que eu posso informar é que eles falaram, né, sobre, vão ter muito mais layout, que eu mostrei para vocês, ah, o lobby é só uma rua e percorrer a rua em um minuto e era o lobby, vai ter mais três cenários ou quatro aqui, pelo que parece, só que acontece, não tem grande expectativa não, não é aquele lugar que vai ser muito explorativo não, é somente mais um mapinha aí de interação, mas não é o foco, o foco dos Elisão Zero sempre foi lutar, você não fica explorando, tá certo? Você só olha aí, resetou os conteúdos semanais, pronto, quais são os próximos buffs para eu fazer minhas novas equipes também. Aqui eles falam dos conteúdos endgame, esfera zero, no caso, ou esfera negra, aquele conteúdo onde é resetável, a gente pega aqui alguns recursos de Bangbu, XP de Bangbu, onde você vai pegar sumos de Bangbu, ou é aqui ou lá na loja. Ao invés de você comprar sumo normal, você compra sumo de Bangbu que eu não recomendo porque Bangbu não é aquela coisa uau que vai acrescentar na sua conta igual um novo personagem limitado, ok? Pelo menos não encontrei nenhum Bangbu que vai melhorar sim o seu desempenho em 50% na luta, não compra sumo de Bangbu também, mesmo que esteja disponível lá na loja, que eu já fiz aqui o vídeo da loja, inclusive para quem tiver curiosidade. A defesa Shiyuu é aquele que você tem que ficar eliminando vários inimigos em até 10 minutos e ele tinha aqui a Sokaku, só que aí a Sokaku é a mina de espada, né, a toda azul. Só que ela não está aqui disponível, mas ela está no primeiro ban da Ellen para quem for dar sumos aí na Ellen também, tá? Então aqui são as recompensas também. O que eu achei estranho é que eles falam restante 11 dias, será que vai ser por quinzena igual no que eles vão arrancar Star Whale? Porque no beta estava semanalmente, era a cada sete dias. Aqui ficou faltando um dos conteúdos que é o Rally que eu já tenho aqui no canal, que é uma fase bem grande, né? Nossa, o vídeo meu de gameplay de Rally aqui foi quase meia hora, imagina aí você ter que ficar numa fase quase meia hora sem curandeiro. É o desafio mais foda que tem, ou eles não colocaram aqui, eu não sei se vai estar aí no conteúdo final, achei mó estranho. E para fechar, eles vão ter aqui alguns eventos presenciais também, né? Que deve dar, quem tiver, eles normalmente dão alguns códigos para recompensa quem for nesses lugares, né? Normalmente é Rio de Janeiro ou São Paulo, que eles vão nada de Belo Horizonte, né? Onde eu fico, eu poderia até animar aí também. Mas enfim, esse aí então são todos os conteúdos, né? Que a gente já tem de informações oficiais aqui do Ziro e Zona e Ziro, tá? Pode aparecer mais alguma coisa principalmente o evento web, que eles nunca divulgam aí sobre eventos web também. Inclusive não deixam de ir lá no site, tá? Para, se eu não me engano, a partir de quarta-feira vai estar disponível aqui o botão resgatar recompensa para você resgatar aqui tudo. Olha, então já vou pegar três sumos de Bang e Buu, um motor aqui quatro estrelas, né? Então é bom, né? Para a gente ver se vai, a gente vai ter um motor piores ou não do que esse. Então já tem aqui e só esperando da quarta-feira para ter a opção resgatar, que eu devo só lembrar de mostrar aqui para vocês como que resgata também no dia do lançamento, como resgatar código também, tá certo? Então fica ligado que eu devo trazer isso aí na quarta-feira, se já tiver tudo disponível. Mas é isso, galera. Por enquanto, esse aí é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Hoje ainda vai ter mais um vídeo, então fica ligado para você não perder nada de se inscrever aqui no canal e deixar algum comentário que com o lançamento do game provavelmente eu devo trazer aí alguns dias dois vídeos, porque eu devo trazer como vídeo bônus também review de personagens que eu upar aqui. Eu consegui fazer aqueles testes também mesmo não pano, mas como já tem uma base mais ou menos aí do servidor beta, eu já devo conseguir trazer algumas dicas de todos os personagens aqui que eu consegui testar no beta, né? Que eu testei aí uns 90% dos personagens do beta que eu consegui testar. Eu devo trazer aqui uma prévia para vocês pegarem aí as melhores equipes para eles, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí